NIT, assim como diz a palavra de quem encontra uma esposa, encontra meu tesouro, eu me sinto honrado, feliz de ter encontrado meu tesouro. Como não se apaixonar por você? Uma mulher linda, meiga, delicada, fiel, brindada, amiga e tantas outras coisas. Eu particularmente tinha escrevido uma coisa, mas vou falar do meu coração. E sou grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por ter nos trazido até aqui, pela nossa família, pela vida que nós estamos constituindo. E é isso, a partir de hoje, Nicole, Cristina, Felipe e Salina. Uma amostra do que eu amo, Salina. O Abedan, eu sempre senti que o Senhor prepararia um lindo amor para mim. E que não seria qualquer história de amor. Então, ele me presenteou por você. E com uma história que começou há mais de 20 anos. Você é o meu melhor amigo, o meu pênis, o meu eterno namorado, e por quem eu sou completamente apaixonada, Fih. Exatamente do jeito que você é. Eu amo o seu coração. E eu amo o que você está nega. Hoje, também eu vou ao seu lado. A minha vida é para a entrega. E logo eu, que sempre fui muito ligada. A minha terra e ao meu povo. Hoje, eu repouso tranquila em qualquer lugar de Lacerita. O meu povo, a partir de hoje, é o seu povo. E o seu povo é o meu. Pois onde pôres, eu certamente irei. E onde pousares, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. Hoje e por todos os dias da nossa vida. Eu te amo. E o meu povo, a partir de hoje, E o meu povo, a partir de hoje, E o meu povo, a partir de hoje, A partir de hoje, Amém 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 Amém